Oi, oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui perguntas e respostas sobre a aplicação que eu fiz aqui com Morena Desejada. Hoje vai ser um vídeo mais didático, vou fazer mais respondendo vocês, porque teve muitas dúvidas em relação a esse ENEM, em relação ao método que eu usei pra aplicar e tudo mais. Então, se você gosta disso, gosta de vídeo de perguntas e respostas, deixa o like pra ajudar na divulgação, se inscreve se não for inscrito e vamos lá! Então eu separei aqui algumas perguntas, bastante perguntas, pra ler pra vocês que foram perguntas que deixaram no vídeo, mas eu acho que deixaram embaixo no vídeo, eu respondi já, porém eu achei interessante trazer pra vocês essas dúvidas, porque pode ser dúvida de mais gente. Eu vou falar sobre o ENEM Morena Desejada e espero que você goste. Primeira pergunta foi da Maria Portela. Você achou que alisou nessa segunda aplicação ou a primeira alisou bem? Como vocês já sabem, essa já é a terceira vez que eu uso o ENEM Morena Desejada, porém na primeira vez eu apliquei nele inteiro, como eu expliquei pra vocês também. Não acho necessidade de aplicar no cabelo inteiro, se o seu cabelo já for liso, já estiver liso. Então, assim, na primeira vez alisou legal, gostei pra caramba, né? Na primeira vez que eu fiz só a raiz, que foi no vídeo de aplicação, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, eu achei que alisou super legal, o método que eu usei também auxiliou muito nesse processo de alisamento, mas nessa segunda vez me superou, na verdade, o ENEM se superou ao alisamento que ele deu na minha raiz, que vocês sabem que não é uma raiz difícil, mas ela tem umas ondas que não saem por nada, as ondas até estão um pouco mais alinhadas. Então, eu gostei bastante e achei que na segunda aplicação ficou bem melhor. A segunda pergunta é da Gabi Simonsen, acho que é isso que fala. Essa técnica seria o moicano? Você acha melhor que a técnica da chapinha? Sim, essa técnica, o nome dela é TF, que é a técnica frontal, coisa que você pega o cabelo todo e coloca pra frente. Mais conhecida aqui no mundo das ENEMsadas como moicano. Se eu acho melhor essa técnica do moicano do que a da chapinha? Sim, porque não danifica o cabelo de modo algum, você não vai ter que usar uma fonte de calor e danificar o seu cabelo. Então, essa técnica frontal é mais pra quem tem mais paciência, com certeza, porque eu demorei mais de 40 minutos pra aplicar no meu cabelo, e olha que eu já faço a aplicação há bastante tempo. Então, assim, se você tem paciência, tem coragem de encarar essa técnica, vai fundo que ela é maravilhosa. Agora, se você não tem tanto tempo, ou se o seu tempo é corrido, se você tem filho pequeno, ou tem que arrumar a casa e tudo mais, faz a técnica da chapinha também. Desde que você faça somente uma ou duas vezes no máximo pra alisar mais ou menos aí sua raiz e você faz a aplicação. Terceira, a Lil Quiroz falou, Rê, sempre aplico a embalagem toda no meu cabelo. Essa pergunta é interessante. É, porque não gosto de guardar o restante. Estou fazendo errado? Muito produto na raiz faz mal? Então, eu tinha lido essa pergunta, ela também me mandou no Instagram, eu respondi, claro. Ela me perguntou o seguinte, ela não guarda sobra porque ela tem medo de estragar. Como eu falei pra vocês, o Enê pode ser guardado na embalagem após aberto por 90 dias. Agora, se você é igual a mim, que usa fora da embalagem, no potinho, você não pode guardar, tá? O que estiver fora da embalagem, você joga fora. O que sobrou aqui dentro, você dobra, tira o ar de dentro e guarda por até 90 dias. Agora, ela perguntou assim que ela passa bastante na raiz. Tem problema? Não tem problema. Eu sempre indiquei você não ter dó de passar Enê, mas também não precisa encharcar. O seu cabelo, ele vai alisar com muito ou pouco Enê em uma hora. Se você colocou o Enê e aguardou uma hora, ele vai alisar. Se você colocou pouco Enê em uma hora, ele vai demorar um pouco mais pra alisar, mas ele também vai alisar. Então, a quantidade é irrelevante, desde que você não jogue fora o seu dinheiro, né? Colocar muito Enê só pra não guardar, eu acho um pouco de desperdício. Mas, se você acha que assim é melhor pra você, beleza. Bom? Quarta pergunta, a Laudine Eris falou. É, Rê, eu vou pra quarta aplicação. Posso fazer essa técnica? Pode. Pode sim. Como eu falei, você tem que ter paciência. Primeiro, penteie bem o cabelo, desembarasse bem o cabelo, começando das pontas e subindo. Aplique o óleo, desembarasse novamente, faz a técnica, use o pente pra alisar a raiz e uma escova pra desembarassar as pontas, pra não pegar o óleo na raiz e nem o Enê nas pontas. E segue firme aí. E se você gostar dessa técnica, você pode fazer mais vezes. Lembrando que ela não é indicada a fazer todas as vezes. E eu faço porque eu já conheço meu cabelo, já sei fazer a técnica, já me acostumei. Então, assim, se você não tem tanta técnica, não tem tanta paciência pra fazer desse jeito, digo você fazer uma ou outra vez, mais ou menos. Mas pode sim, tá? Pode ficar tranquila. Nira Alves falou. Rê, eu posso intercalar o bisnaga com esse Enê? O bisnaga que ela fala é o pelúcia médio ou forte e o Enê em post. Pode ser tanto esse quanto médio quanto forte. Então, intercalar o Enê em uma aplicação ou outra, eu não indico. Nunca fiz assim. Mas eu já usei o Enê bisnaga e tô usando agora o Enê em post. Com certeza eu aguardei os 15 dias, ou até mais. Eu acho que aguardei quase um mês e meio, dois meses mais ou menos. E não tive problema. Eu fiz o teste de mecha, fiz tudo certinho. Teste de sensibilidade, porque às vezes dá coceira, dá ardência, dá vermelhidão. E deu tudo certo. Agora, intercalar o Enê um dia no outro, usar o outro tipo de Enê, eu não indico não, tá? Indico sempre dar a pausa de 15 dias pra você trocar de Enê, fazendo o teste de mecha de sensibilidade. Sexta pergunta, a Pamela Oliveira. Eu acho que é isso, eu escrevi mais ou menos. Rê, aplica o partido ao meio. Quando sua, fica abrindo no meio. Sim, quando o cabelo dela sua. Quando suor. Eu também já fiz a técnica dele partido ao meio, né? Como dizem, a técnica da Maria Chiquinha, que você coloca o cabelo partido ao meio, todo pra frente, vai aplicando e deixando ele assim, retinho, beleza. A diferença é que nessa parte que você abriu aqui, pode ser que ela não alise tão bem que se for você mesma que estiver aplicando. Porque ela não vai ficar tão esticadinha. Então, corre o risco dela ficar um pouco fofa. E quando ela secar, quando você suar, ela vai ser a primeira coisa a subir e ficar abrindo, né? Então, assim, se você puder e quiser fazer a técnica da Chapinha ou a técnica da Maria Chiquinha, indico você a segurar bem o cabelo. Pode ser que marque, porque alguns cabelos marcaram, mas puxar bem assim, pra ficar bem alinhado. Indico, se você for retoque de raiz, você aproveitar e fazer uma trança no restante, que é menos risco do que você colocar uma chuchinha apertando, tá? Sétima pergunta da Natália Rimeiro. Essa técnica pode ser usada para qualquer cabelo? Pode. Qualquer pessoa, qualquer cabelo, qualquer tipo, cor e etnia, pode sim usar essa técnica. Como eu falei, ela é mais demorada, é mais chatinha. Tem que usar dois tipos de pente, um pra cima e um pro comprimento. Mas pode sim. Se você tiver um alisamento total também do cabelo, você pode aplicar em tudo. Mas desde que você, quando estiver embarassado, você pintira das pontas pra cima. Beleza? Oitava pergunta da Jubraga. Ela falou... Não, como eu expliquei há pouco, eu não intercalo os ENES, porque eu acho um pouco perigoso. Eu testo vários ENES, mas sempre com uma pausa de 15, 20 ou 30 dias de diferença de um para outro, pra não sobrecarregar o meu fio. Não ocorrer queimadura química, não ocorrer corte químico, não ocorrer elasticidade, nem nada disso. Então assim, se você, como eu, gosta de testar outros ENES, sempre dê pausa de 15, 20 dias pra testar um novo ENES seguido de teste de mesh, tá? Eu não intercalo os ENES, eu sempre espero 15, 20, 30, 40, 50 dias, tá? A nona pergunta é da Gleice Oliveira. Rê, você usou progressiva, por que não gostou do resultado do ENES? Voltando à história da progressiva. Depois eu vou trazer um vídeo só sobre progressiva, só sobre as perguntas que tivemos sobre ela, beleza? Se você curtiu, ou melhor, se você gostou dessa ideia, já deixa o curtir pra mim. Então, eu usei a progressiva pra testar pra vocês, pra trazer pra vocês o resultado de um cabelo com ENES, de um cabelo, é, de um cabelo com ENES e usar uma progressiva. No meu caso, eu aguardei os 30 dias que pede, né? Química pra química são 30 dias, ENES para ENES são 15 dias. Então assim, eu esperei 30 dias depois que eu fiz minha última aplicação de ENES pra usar essa progressiva Megaliz. E tem vídeo dela, vou deixar aqui em cima pra você. Pra poder fazer o teste de mesh, eu fiz teste de mesh. Depois esperei 24 horas, vi que o abelotava normal, não quebrou nem nada. Eu fiz a aplicação só na parte crescida. Literalmente, eu não apliquei aonde tinha ENES. Apliquei na parte crescida, que é dois dedos de raiz. E conforme eu fui escovando depois, pode ser que tenha descido, mas não teve quebra, por quê? Meu cabelo tava saudável, eu tava tratando dele semana inteira pra poder fazer isso. Nesses 30 dias que eu dei de pausa pra testar a progressiva, eu fiz os tratamentos intensivos na semana pra manter o cabelo saudável e não acontecer nada. Então pra você usar um outro tipo de química compatível com ENES, o ideal é que você tenha 30 dias de pausa e tratar esse cabelo nesse período. Então assim, eu usei a progressiva mais pra testar pra vocês, pra trazer pra vocês uma nova oportunidade, uma nova linha, um novo ritmo, um novo horizonte pra vocês. Pra verem que cabelo com ENES que não alisa a raiz, já fez aí 50, 25 milhões de aplicações e não alisou com a raiz, você pode sim testar a Megaliz. Desde que o seu cabelo esteja saudável, coisa que eu sempre falo com muito afinco aqui. O cabelo tem que estar saudável. Se o seu cabelo estiver quebrando, elástico, poroso, o seu cabelo não vai aguentar e vai começar a quebrar, 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 quebrar de um jeito que você vai ficar só com os toquinhos. Então assim, o seu cabelo tem que estar muito saudável. Tem que estar reconstruído, nutrido e, de preferência, hidratado. Se não tiver nesses três tipos aqui, o seu cabelo não vai aguentar, então eu não indico você a testar. Eu não troquei a progressiva, melhor, eu não troquei o ENE pela progressiva porque eu amo o ENE e o resultado do ENE no meu cabelo é muito satisfatório. Trouxe mesmo pra tirar essa dúvida de vocês, que há sim uma progressiva que eu conheço, que eu testei no meu cabelo, que é compatível com o ENE. Décima e última pergunta aqui é da internet discada, que é o nome do canal. Ela perguntou, Rê, essa técnica não é cansativa? É, é muito cansativa. Muito cansativa mesmo. Dói ombro, dói braço, dói pescoço, dói tudo. Desde que você tenha paciência e coragem, se joga nessa técnica que é maravilhosa. Como eu sempre falo pra vocês, você pode tanto prender o cabelo atrás pra não ficar misturando e aplicar na frente e vai prendendo, prendendo, de acordo com o que você vai fazendo. Ou você pode simplesmente fazer igual a mim, deixar o cabelo solto e ir aplicando raiz por raiz até chegar ao final. É difícil, é cansativo, você pega cabelo da onde não pode, você aplica onde não pode, você deixa de aplicar onde precisa, porque você não está vendo. Desde que você coloca um espelho na frente e um atrás pra aplicar, beleza, mas no meu caso eu só tenho um espelho. Se eu fizer isso, eu não consigo aplicar, entendeu? Então, eu não aconselho você a fazer isso com um espelho só. Então, assim, é cansativo. Eu demorei em torno de 45 a 50 minutos aplicando o ENE, porque essa técnica demanda mais cuidado, mais atenção e mais paciência. Na técnica comum, que é aplicar de trás e ir subindo igual a coloração, eu aplico em 15 minutos, no máximo 20 minutos, acho que nem isso. Mas essa daqui de técnica TF mesmo do Moicano é difícil, é complicado, tem que ter paciência e é cansativa. Quando termina a aplicação, você dá graças a Deus, literalmente. Então, assim, espero que vocês tenham gostado das perguntas, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se ainda sim tiver dúvidas sobre qualquer tipo de produto, qualquer tipo de ENE, deixa nesse vídeo que eu vou responder pra vocês e em um outro vídeo, porque eu acho que assim é mais didático, eu consigo explicar melhor do que escrevendo. Tá bom? Então, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. Me seguem no TikTok e me seguem também aqui no Instagram. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo no coração de vocês novamente. Tchau! Tchau!